Fala baixista! Beleza? Bem-vindo à aula 2 do Guia Prático de Contrabaixo para Iniciantes. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre a posição do contrabaixo, a função da correia, a posição das mãos, principalmente da mão esquerda, e é claro, já vou te passar um exercício para você praticar hoje mesmo o seu baixo, ok? E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, o sininho, para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu lanço aqui. Também dê o seu like se você gosta desse conteúdo e seu comentário é muito bem-vindo. Ah, para você que chegou direto nessa aula 2, o link da aula 1 está na descrição desse vídeo, ok? Só olhar abaixo para você acompanhar do zero essa série de vídeos. Bom, afinação do contrabaixo. Eu falei na aula 1 sobre os nomes das cordas, né? Sol, Ré, Lá e Mi. E hoje vamos a final baixo. Então, pega o seu instrumento aí, eu vou tocar a corda e você toca junto aí para você chegar, né? Juntinho, ou seja, deixar igual o som das cordas. Então, eu vou tocar a corda Sol. Aí você toca a sua corda Sol e, através da tarraxa, você tenta chegar o mais próximo possível, sonoramente, né? Da minha corda. Esse é o método mais antigo de afinar o baixo, né? Comparando os sons, né? Das cordas, das notas. Obviamente que existem afinadores, né? Você pode afinar através de um afinador de clipe, igual esse, ou através de um pedal. Enfim, se você tem um afinador aí, vai ficar muito mais fácil de afinar o seu baixo, né? Mas vamos lá no modo tradicional, para você sacar como é que a gente fazia no passado, né? Agora a corda Ré. Mais uma vez. Agora a corda Lá. Por último, a corda Mi. Legal? Baixos afinados, vamos para o nosso próximo assunto, que é falando um pouquinho sobre a posição do baixo. Observe que, quando eu tiro a mão do meu instrumento, ele permanece intacto, né? Ele não mexe. Por quê? Eu estou com a minha correia, né? Meu talabarte, como a turma fala também, bem ajustado. Então, eu consigo manter uma postura adequada para mim, né? Se eu ficar de pé, essa postura vai ser a mesma. Por quê? Eu estou com a correia ajustada para que o baixo fique equilibrado, ou sentado, ou de pé, né? E aí, é claro, vai depender de pessoa para pessoa, né? Para mim, faz sentido essa regulagem. Outros baixistas usam o baixo mais lá embaixo, né? Com o perdão da redundância, né? Outros não, enfim. É muito importante que você regule o baixo de um modo que fique confortável para você, ok? Como dica, eu aconselho que você comece regulando o baixo, ele repousando aqui na sua perna, né? Na sua coxa. Então, fica mais interessante, né? Fica mais... Vamos falar assim, é uma regulagem padrão, beleza? Faz o teste aí e vê se faz sentido para você. Agora, vamos falar um pouquinho da mão esquerda, né? A gente trabalha a mão esquerda, primeiramente, chamando os dedos aqui de 1, 2, 3 e 4, né? Indicador 1, médio 2, anelar 3, mínimo 4. Então, quando aparecerem números, geralmente, vamos estar nos referindo à mão esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, dedos da mão esquerda. Onde que a gente toca? A gente toca aqui, ó, a priori, né? No meio da casa. Então... Tocando no meio da casa. Com o tempo, você vai perceber que você vai começar a chegar perto do traste. Que é legal também, é mais fácil de a gente tocar, fica mais leve. Mas nesse momento, nesse primeiro momento, não foque muito em querer tocar em cima do traste. Toque no meio da casa, que já vai estar bem resolvido, né? Então, para você que nunca tocou baixo, né? Como você está percebendo, essa série é bem iniciante, bem... Para quem está querendo se aventurar com o contrabaixo, vá tocando umas notinhas aí, ó, sem compromisso. Com o dedo 1, a princípio. Para você já tentar, né? Emitir um bom som do baixo. E, é claro, já trabalhar a sincronia da mão direita com a esquerda. Então, quando eu toco aqui uma nota na corda Lá, eu tenho que conseguir tocar na mão direita da corda Lá, né? Vou tocar uma nota na corda Sol. Tem que ir com a mão direita para a corda Sol. Então, esse sincronismo já é algo que você já pode ir resolvendo. Vai ser muito útil. A vida toda você vai trabalhar com isso. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com dedos 1, 2, 3 e 4. Aqui atrás, o que eu faço? O polegar, eu posiciono ele no meio do braço. Então, eu posiciono ele não aqui em cima e nem aqui embaixo. No meio, aqui atrás, né? Do braço do instrumento. Então, eu posiciono ele no meio. Com isso, eu consigo... Ó, fazer esse movimento aqui, ó. Aqui não mexe. Eu só estou mexendo nesse sentido aqui, né? Horizontal. Mas, verticalmente, eu estou parado aqui, né? Mais ou menos no meio do braço, na parte de traseira, né? Na parte de trás. Ok? Isso aqui vai dar uma estabilidade no teu som. Beleza? E para fechar essa aula, vamos para um exercício aqui bem legal. Trabalhando dedos 1, 2, 3, 4. Basicamente isso. Então, eu vou tocar o dedo 1 na casa 1. Dedo 2 na casa 2. Dedo 3 na casa 3. E dedo 4 na casa 4. Mão direita. Vamos tentar sempre alternar, né? Então, ó. Indicador e médio. Alternando. Ó, passei para a corda de baixo. Chegou aqui, sobe meio tom, ou uma casa, né? E volta. Mantendo a ordem 1, 2, 3 e 4. Subo mais uma casa, né? Mais meio tom. Percebe que o lance é você manter a qualidade. Então, vai tocar lento? Toque com qualidade. Vai tocar rápido? Tente manter a qualidade. Porque tocar rápido e sujo não resolve nada. Então, primeiro faça lento. Até você ir ganhando confiança. Com o tempo, você vai deixando isso mais rápido. Mas sempre tentando ao máximo manter a qualidade sonora da execução dessas notas. Nessa aula, ainda não vou trazer o elemento, né? A ferramenta metrônomo ou bateria eletrônica para te ajudar. A ideia é deixar você livre, por enquanto. Para você ir se familiarizando com o instrumento. Não vou falar de abafamentos, nada disso. A ideia é ir bem com calma para que você vá curtindo cada parte do processo de aprendizagem do contrabaixo. E aí, bora praticar? Se você curtiu essa aula, dá o seu like. Manda para o seu amigo essa aula. Aquele seu amigo que quer aprender. Aquela sua amiga que quer aprender contrabaixo. E, é claro, se você gosta da minha didática, se você quer ser meu aluno VIP e já começar os meus cursos, o link do curso completo de contrabaixo está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Acessa lá o Toque Mais Baixo para você conhecer o meu curso completo e outros cursos do Toque Mais Baixo. Com certeza, você vai se dar bem. Tamo junto e até a próxima aula!